Abertura Vamos de Inter, começamos com o Internacional Terá mudanças para enfrentar quem? O Juventude, hoje, aqui no Beira Rio Partida válida pela Copa do Brasil Sem os goleiros Rocher, Fabrício e Ivan O titular da meta, o goleiro vai ser o Antony Jovem Antony A defesa, na defesa o Robert Renan substitui o René Ele que se lesionou contra o Vasco Ainda não está capacitado para voltar O Vitão reassume a titularidade No meio, para a frente, mais mudanças O Wanderson e o Wesley podem começar como titulares O Equatoriano Enervalência, que estava à disposição da seleção na Copa América Retorna ao time Luca, Thiago Maia e Charles Arangues Seguem no Departamento Médico O Borré ainda disputa a Copa América com a seleção colombiana Aliás, seleção colombiana é muito boa, hein? Alexandre Bernabéi negocia uma transferência para o Independiente da Argentina Hugo Malo voltou para a Espanha, não faz mais parte do grupo colorado O Inter deve jogar com Antony Bustos, Vitão, Fernando e Robert Renan Rômulo, Bruno Henrique, Alain Patrick, Wesley, Wanderson e Enervalência Esse é o time do Internacional para o jogo de logo mais hoje à noite Sete da noite, no estádio Beira-Rio Internacional e Juventude é sempre um jogo interessante É sempre um jogo pegado Roger, que já ganhou do Renato Gaúcho Será que ganha também do Internacional, gente? Será que ganha também do CUD? O que vocês acham? Façam suas apostas, Internacional ou Juventude? Hoje à noite aqui na capital Aliás, o Juventude que já está em Porto Alegre, né? Para o jogo das sete horas da noite contra o Inter Roger Machado, treinador, tem problemas para formar a defesa O técnico deve promover mudanças apenas no setor defensivo Com lesões na coxa, dois jogadores desfalcam o time Zé Marcos pode paralisar por até dez dias O Danilo Bosa deve parar por até um mês E o provável time do Juventude, vamos lá, escalação saindo Não, não é oficial, né? Gabriel, João Lucas, Rodrigo Sã, Lucas Freitas e Alain Ruschel Kaique, Jadson, Jean Carlos, Lucas Barbosa, Eric Farias e Gilberto Internacional e Juventude Sete da noite, aqui no estádio Beira Rio, em Porto Alegre Será que vai dar bastante gente hoje? Eu acho que não, hein? Será? A Ana acha que sim, o alemão? O que tu acha? Não, o problema é o tempo, né? É 30 mil e 30 mil Tu acha que foi 30 mil pessoas? É É, porque o jogo é um jogão de bola, né? É um jogão de bola, é verdade, né? É, mas eu achei que daria mais no domingo Então não deu tanta gente lá no domingo E o cenário hoje está parecido com o de domingo, hein? Deixa eu ver lá Eu acho que para de chover, alemão? O alemão acha que para de chover e acha que dá 30 mil É Mal, mal? Quantas mil pessoas no Beira Rio hoje? Não tem nem ideia Não, dá um chute aí Ah, 25 25 mil pessoas, tá bem 25 mil Ou o alemão fala 30 Mas vamos ver quem entende mais Não, mas tem que Tá, agora é a redonda aí Qual? 25 ou 30 tu quer? 27, 800 27, 800 25 anos, né? 25, é, bastante gente, né? Vai, tá público, ó Gente, tá chovendo Tá frio De noite, as condições se não forem iguais O frio vai estar Pode não estar chovendo, mas frio vai estar Então vai ser difícil Mas vai ser um jogão de bola Para o Colorado acompanhar e torcer para o Inter Para o torcedor do Juventude acompanhar e torcer para o Juve lá de Caxias Que tá fazendo uma baita participação aí no Campeonato Brasileiro, sim, né? Uma baita participação E o Grêmio, gente? O Grêmio enfrenta o Cruzeiro Também hoje, pelo Campeonato Brasileiro Partida acontece às 6h30 da tarde Um pouquinho antes do jogo do Inter No Centenário, lá em Caxias do Sul Jeromel, Rodrigo Eli Não foram relacionados para o jogo Estão fora Rafael Cabral, que pertence ao time mineiro Também está fora Soteudo Felipe falou ontem, né? Foi liberado pela direção Segue como desfalque Ainda não aparece, né? Tá tirando uma folga É, que momento pra tirar uma folga, hein, gente? Tricolor é o 18º colocado na tabela de classificação Com 11 pontos apenas A equipe gremista precisa vencer E ainda depende de uma combinação de resultados Pra deixar a zona de rebaixamento É possível que saia hoje da zona de rebaixamento É possível, mas Já não depende só do Grêmio Em rodadas anteriores dependia só do Grêmio Não fez a parte dele Agora tem que esperar um pouquinho, então E torcer para os outros times Pra conseguir sair da zona de rebaixamento O Grêmio precisa urgentemente de vitórias E o volante Adenilson publicou nas redes sociais Uma mensagem chamando o jogo Viram, gente? Chamando o jogo contra o Cruzeiro Tudo bem, tá? Jogo contra o Cruzeiro E postou essa imagem aqui, ó No final da mensagem Esse patch da Série B Essa imagem que é da Série B E aí, claro, que gerou uma baita repercussão Nas redes sociais E a publicação foi apagada A assessoria do atleta Assumiu a responsabilidade pelo erro A empresa pediu desculpas A torcida gremista E destacou que o jogador Não teve responsabilidade Nos últimos três jogos do Grêmio Edenilson foi escalado como titular Contra o Cruzeiro Ele deve seguir na equipe Na última rodada No jogo contra o Juventude O atleta marcou de cabeça O lance foi anulado por impedimento Lembram? Que coisa horrível, hein, gente? Aí coloca ali a marca da segunda divisão O Grêmio já tá lá na zona de rebaixamento E me aparece aquilo ali, hein? Barbaridade Segundo a assessoria de imprensa Então foi a empresa que faz a assessoria Que fez a publicação, né? E ainda segundo a assessoria Foi sem querer Foi um erro E tá pedindo desculpas pelo erro, hein? Será que foi isso, gente? Ah, é o que tão dizendo, né? É o que tão dizendo Vamos em frente Mas que ficou feio, fica, né? Ah, fica horrível O elenco do Grêmio vale mais Do que o do Inter A informação é de um site alemão Transfermark Marca, Transfermark Especialista nesse tipo de levantamento Hoje o elenco tricolor Está avaliado em 91 milhões de euros Já o do Inter 85 milhões de euros O Meia Maurício Que foi vendido para o Palmeiras Estava avaliado em 12 milhões Com a negociação O Inter foi ultrapassado pelo tricolor O Grêmio O Grêmio hoje Tem três atletas Entre os mais valiosos do Brasil Gustavo Nunes Cristaldo E Vila Sante Então o time do Grêmio Vale mais que o do Inter Só que o time do Grêmio Está atrás do time do Internacional O que vale é título O que vale é Ganhar jogo Isso que vale Bastante dinheiro Patrimônio para um clube Né pessoal É isso que vale Mas é um levantamento Feito pelo site alemão Então indicando Quanto vale cada jogador E qual é o patrimônio Em jogadores De cada um dos times Vem para cá Comigo aqui agora O recado é o seguinte Comigo e com a Ana Não dá para entrar em bola dividida Não Não dá para entrar em bola dividida E com a solução financeira Aí a vitória é certa Ana É isso? É isso Samuel Sempre certa E 100% certo Olha só Você que está Primeiro boa tarde Para você que está Acompanhando aqui o balanço Você que está aí Com problema financeiro Samuel Comprou um carinho Estava lá super bem financeiramente Aconteceu alguma coisa Não está conseguindo Quitar o parcelamento Tem outras prioridades Mais urgentes Acontece Só que o banco O banco não quer nem saber Não quer tomar conhecimento O banco quer que você pague E o problema É que tem muito juro abusivo Ali Naquela parcela Todo mês Você está pagando Uma parcela Que é o dobro Do que você deveria No mínimo Dois carros Não dá Ao total Desse parcelamento É muito dinheiro Colocado fora E ainda sofrendo A ameaça do banco Quando não consegue pagar Calma que a gente vai ajudar você A gente vai reduzir Essa dívida Em até 70% Samuel É muito desconto E tem garantia E tem garantia em contrato Que significa Que você vai ter A tua dívida reduzida Como Tu acompanha agora Eu me chamo Walter Eu tinha uma dívida No cheque especial E ela estava no valor De 17.700 Com a solução financeira Eu consegui fazer A quitação Por 2.700 Faça como eu Venha para a solução financeira É o Walter Venha para a solução financeira E eu quero que você Que está acompanhando o Sport Mande agora Uma mensagem no WhatsApp Samuel A análise é gratuita Não paga nenhum real E você ainda se livra Das dívidas Vem para o arraiá Da solução financeira Vamos lá para esse arraiá Que não termina nunca Porque é bom Uma barbaridade Está aqui o telefone Tem aqui o QR Code Também aponte a câmera Do teu celular Para esse QR Code E vamos lá pagar Só o que deve Né gente Juro abusivo Aqui não Solução financeira Ganhando de goleada Dos seus problemas financeiros Valeu Aninha Vamos que vamos De mais informação Aqui na tela da Record Gente ó Ministério Público Do Rio Grande do Sul Buscando provas Para a investigação De desvio de dinheiro Feito por ex-dirigentes Do Brasil de Pelotas Os agentes estiveram Em Pelotas Também em Contagem Minas Gerais Foram bloqueados valores E indisponibilidade de bens Houve também Dos investigados Além De que foi afastado O sigilo bancário Desses investigados Em outra etapa Da operação Foram apreendidos Documentos Como contratos Pagamentos De notas fiscais Além de anotações Diversas Dinheiro Celular Notebook Mídias digitais Sobre irregularidades Ocorridas Entre o final De 2021 E junho De 2023 Os investigadores Estiveram também No estádio Bento Freitas Além disso Em empresas Escritórios De contabilidade Na casa De três investigados O objetivo O objetivo Agora é apurar O valor exato Do prejuízo Ao clube Nós conversamos Com o promotor De justiça Rogério Caldas Sobre esse assunto Coloca na tela O que ele disse A operação É essa que viva Visa Buscar Elucidar Desvios Ocorridos Durante a gestão De dias mandatários Do Grêmio Esportivo Brasil E com isso Ressarcir o clube Em virtude Dos prejuízos Que foram constatados A direção Do Atual direção Do clube Ela é parceira Tem auxiliado Bastante E com isso O Ministério Público Procura então Buscar A punição Daqueles dirigentes Que utilizando-se Do clube Acabaram se Locupletando E aí Explica né Por que o time Não vai bem Por que o clube Não consegue engrenar Tem uma torcida Sensacional A torcida do Brasil Gente É a mais alegre Do Rio Grande É uma torcida Muito alegre Vibrante Que vai para os jogos Participa Ajuda Briga junto Com o time Não tem Você tem desvios Tem ali Uma fonte Sugando energia Não tem como Não tem como Ir para frente O clube Que coisa Impressionante Há indícios De desvio De dinheiro Que foi mandado Da CBF Para o clube Dinheiro De patrocinadores Para o clube E dinheiro Que os sócios Colocam também Mensalmente Ali no clube Pagando as suas mensalidades Então Bom Total desviado O Ministério Público Não divulgou ainda Porque está fazendo Esse levantamento Para saber o quanto Foi desviado Mas Certamente Um desvio Considerável Um desvio Grande Importante E que está fazendo Muita falta Muita falta Mesmo Para esse clube Que merece Estar numa posição Melhor Nos campeonatos Nacionais Que merece Estar numa posição Melhor Sem dúvida Nenhuma Gente É um time Grande que nós Temos aqui Nosso estado Mas que está Vivendo um período Bem difícil Bem complicado E uma das explicações Está aí Se tem alguém Pegando dinheiro Não tem como Fazer time Não tem como Competir Se tem falcatrua No meio Ministério Público Vai lá Faça um bom trabalho E identifique Quem desviou Esse dinheiro Para colocar atrás Das grades Essas pessoas E recuperar o dinheiro Porque o clube Está precisando Vem para cá Um casal foi preso Confeccionando Camisetas de futebol Falsas Dezenas de peças De roupas Maquinário Tudo isso foi aprendido Esses produtos Eram vendidos Nas redes sociais O Jonathan Bittencourt Conversou com o delegado Que conseguiu localizar Esses falcatruas E agora Jonathan Conta pra gente Como a polícia Ficou sabendo da história Qual a forma De você demonstrar Paixão Pelo seu clube A não ser Usando O manto A camiseta De Grêmio De Inter Da seleção brasileira Pois Duas pessoas Estavam muito ligadas No apreço Que as pessoas Têm Por esse tipo De material Esportivo E passaram A produzir Clandestinamente Aqui no bairro Menino Deus Na região Central De Porto Alegre Tem inclusive Material Pra confecção Tem os números Tem prensa Olha só Tem até pra pet E pra crianças Delegado Quantos materiais Foram apreendidos Nesta ação Nós aprendemos Cerca de Oitenta Peças de roupas 60 camisetas Roupas pra pet Pra bebês Camisetas Do Internacional Do Grêmio De Barcelona Clubs europeus E da seleção brasileira São camisetas Falsas Elas tem a etiqueta Inclusive Algumas delas Estão inclusive Nos sacos Plásticos Toda uma aparência De serem verdadeiras E eram vendidas Onde Elas eram vendidas Pelas redes sociais De um casal Que comercializa Esse tipo de produto Eles Quando anunciavam Isso nas redes sociais Eles não falavam Que era algo Falsificado Até porque tem Etiqueta Tudo pra dar A impressão De que é original Exatamente Eles anunciavam Com produtos originais Inclusive Eles tem A gente aprendeu Uma prensa Eles Prensavam Os números Os nomes Então tem letras Pra personalizar As camisetas E por quanto Eles vendiam Se tem uma ideia Assim Porque a gente Tá acostumado Com preços Bastante elevados Que são cobrados Pelas camisetas Oficiais Dos clubes Principalmente Aqui da dupla Grenal A gente tá mais familiarizado Mas por quanto Eles vendiam Nas redes sociais Eles vendiam Por um valor menor Cerca de De 150 a 200 reais As camisetas Hoje Elas Envariam As novas Modelo novo Mais de 300 reais Ainda assim Eles tiravam Um bom dinheiro Dessas pessoas Com esse material Que não era original Exatamente O que era anunciado Era que eram Camisetas originais Com pequenos defeitos Por isso O valor Estava um pouco abaixo Entendi Um outlet Como se Alguns defeitos Algumas Características Específicas Tornassem Aquele produto Mais barato Que não poderiam Ser vendidas Numa loja Olha só Os números Que nós temos aqui Com patrocinadores Aqueles brasões Que são Utilizados E ficam Nas camisetas Demarcando As conquistas Dos clubes Soares D'Alessandro E são nomes De peso Que nós temos Por aqui E a prensa Como chegaram A esse Local Delegado Foi quanto tempo De investigação Para chegar Até esse local Porque não é algo Que se Encontra todo dia Uma fábrica Clandestina De uniformes A investigação Ela já tem Mais de seis meses Ela começou Ao final do ano passado E o que a gente Descobriu Foi monitorando Redes sociais Esses anúncios Através de redes sociais E também Vendo que Não podia ser Pela forma Como era anunciado Eram produtos Que não eram originais E também O que a gente Acabou descobrindo Ao longo da investigação Para subsidiar Esse pedido De busca e apreensão Foi que Lá Nesse local Funcionava Então Uma espécie De fabricação De personalização Com prensa E com outros equipamentos Para fazer Essas camisetas Quantas pessoas Foram presas Qual a faixa etária Desses indivíduos E eles tinham passagens Pela polícia Já Foi um casal Preso Que são os Donos desse negócio Ilícito E eles não tem Antecedentes E tem Cerca de 30 anos Na faixa Dos 30 40 anos O que a gente Está mostrando Aqui Quem está nos Acompanhando Em casa E por vezes Não tem A condição Financeira De comprar Um produto Original Pode estar Se questionando Mas poxa Eles estavam Vendendo Por algo Por um preço Mais acessível Para as pessoas Mas de qualquer maneira A gente está falando De toda uma roda Do crime Do mundo do crime Que acaba girando Através desse tipo De negócio Dessa fábrica Clandestina Delegado Sim Além de Prejuízo Para quem Vende de forma Legalizada Que acaba Sofrendo com esse Tipo de negócio Paralelo A gente tem Também Esse tipo De venda Ela acaba fomentando Não necessariamente Nesse caso Mas fomenta A lavagem de dinheiro Porque são Negócios ilícitos E a lavagem de dinheiro Usa muitos Desses negócios Então isso também Acaba fomentando Inclusive Muito provavelmente Vai ser um dos passos Dessa investigação Aprofundar Para saber Se existe também Algo por trás Desse esquema Exato Porque na verdade Eles personalizavam As camisetas E pegavam Esses produtos De algum fornecedor O que a gente quer Também é identificar Quem fornecia Quem de fato Manufaturava Essas roupas E existe uma forma Das pessoas Entrarem em contato Com a polícia Para denunciar Esse tipo de situação Alguém que tem Conhecimento De algo parecido E que esteja Nos acompanhando Agora E poxa Acabe pesando Na consciência Que é um negócio Ilícito É algo que acaba Fomentando outros crimes Também E que no final das contas Até mesmo os próprios Os clubes Acabam sendo prejudicados Como que eles Podem denunciar Qualquer pessoa Pode fazer Esse tipo De denúncia A grande questão É que os próprios Compradores Eram ludibriados Porque eles achavam Que era um produto Original Então Também tinha Esse artifício De vender Como produto original Quando na verdade A pessoa estava Comprando um produto Falso E isso Fica também Uma dica Para quem está Nos acompanhando E quer comprar Um produto verdadeiro Suspeite Suspeitar Acima de tudo Às vezes É muito parecido Com o original Tem até etiqueta Como se fosse Original Só que no final das contas Acabou pagando caro Inclusive Por algo que Não vale nem A metade do preço Sim Exatamente Então essas pessoas Também foram vítimas De estelionato Porque adquiriram Um produto Achando que era Verdadeiro Essas pessoas Podem também Registrar a ocorrência Então Sim Qualquer pessoa Que achou Que comprou Um produto verdadeiro E não era Pode registrar A sua própria ocorrência Perfeito Muito obrigado Delegado É com vocês Aí no estúdio